e é isso aí pessoal mas a corrente tá muito curta então não dá só coloquei para deixar aí para minha filha o que tem atrás desse sofá aqui será aí Paulina meu Deus filha explica isso olha aqui filha como você explica isso é a vida de quem tem gato muito bom dia boa tarde boa noite senhoras e senhores também com vocês meu nome é Jorge Vulpão hoje é que dia é hoje meu Deus do céu olha só como tá minha cabeça tá vendo como eu preciso ver isso aí hoje é quarta-feira 29 de março Viva Curitiba hoje é aniversário da capital paranaense massa Curitiba tem a imagem do paraíso na terra 330 anos mas não é feriado aqui não porque o feriado municipal em Curitiba ele é comemorado ele é transferido para ser comemorado junto à padroeira da cidade que dia 8 de setembro e aí em Curitiba nós sempre temos um feriadão 7 de setembro feriado independência feriado nacional dia 8 de setembro feriado municipal beleza então tá todo mundo online todo mundo trabalhando e eu vou ter que dar uma saída nessa tarde para fazer esse encontro encontro que pode mudar a minha vida com a queridíssima simônica mate nutricionista primeira vez que eu vou numa nutricionista eu tô com muita dificuldade de perder peso e quero resolver isso aí uma vez por todas perder massa massa gorda pança aqui ganhar talvez um pouquinho de massa magra se for necessário mas eu preciso ajustar isso aí e a Simone é a nutricionista da Pathy foi ela que me passou isso tudo foi ela que me colocou para jogo lá com a Simone e aí e ela é uma nutricionista especializada em dietas plant-based e também trabalha com atletas então acho que vai ser legal para mim mas antes vamos sair para resolver os B.O. da bike da Pathy né deixar um pouquinho isso aí para vocês e daqui a pouco eu volto com o rolê da Simone e Camatti vamos lá e agora no meio da tarde eu já fui na Jamurbikes já peguei a gancheira lá tinha a gancheira o cabo de câmbio também né porque arregaçou tudo ali muito provavelmente vamos ver se precisa trocar até porque vai ser colocado o câmbio alívio câmbio alívio vamos acender a luz para não ficar tão ruim esse vídeo para vocês né então tá aqui o câmbio alívio que tava na minha Canon Day a foto que eu deixei no vídeo anterior a Canon Day tá aparecendo com autos mas é porque é como eu comprei a bike comprei com autos e depois coloquei a alívio de nova mas eu vou voltar tudo aquele autos lá e botar para vender a Canon Day se alguém quiser comprar um mountain bike aro 26 tamanho 19 Canon Day usadinha 21 marchas freio a disco mecânico me avisa deixa no comentário aí que pouco acho que mil e pouquinho aí você leva essa bike se você for de Curitiba região se for de fora eu não consigo mandar mas enfim outra história vou fazer vídeo específico sobre isso aí vou colocar isso aí e só não comprei a corrente porque eu achei corrente mais barato em outro lugar vocês estão vendo porque que Jorge Vopão levou as contas na Jamurbikes cara porque não dá para competir com os preços que uns caras fazem cara se não dá e aí a gente acaba lá na Jamurbikes parando de vender né então fico só prestando serviço de leves para eles lá continuo fazendo Instagram deles lá beleza nós vamos colocar isso aí e depois partiu para a nossa consulta com o nutricionista é isso aí pessoal coloquei aqui né câmbio gancheira e a corrente que tava lá na na Canon Day eu tá aqui também mas a corrente tá muito curta então não dá só coloquei para deixar aí para não ficar corrente jogada para casa beleza e só para deixar regulado o câmbio né deixar o câmbio certinho né e tal tudo né de acordo olha aí alívio funcionando com vamos fora galera olha aí ó 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 opa Vamos regular Vamos regular Tá lá Vamos aproveitar e terminar essa regulagem porra galera foi bem massa essa consulta com a com a doutora Simone tem um conhecimento enorme grandioso uma pessoa que estuda demais e isso é muito legal de você saber que é alguém que estudou nutrição que não parou naquilo que aprendeu na faculdade e foi atrás e buscou informação e tem respaldo com tudo aquilo que a ciência prega e realmente levar a fundo essa questão de estudo e de ciência vai ver que realmente as dietas plant based a base de plantas elas são não apenas seguras e indicadas para atletas mas também recomendadas então foi bem legal uma conversa de mais de uma hora tiramos as medidas lá e tudo então na próxima semana eu volto lá meu celular aqui sozinho pirando eu volto lá na próxima semana para pegar o plano alimentar e depois um mês adiante a gente vê para fazer essa reconsulta foi muito legal foi muito bom mesmo acho que vai fazer a diferença daqui para frente tanto em termos de desempenho mas principalmente como qualidade de vida por ter um direcionamento e um norte daquilo que eu preciso comer para conseguir atingir meus objetivos que são perder um pouco de peso principalmente a massa gorda e descobrir que eu não estou tão gorda assim como eu achei que eu estava em termos de percentual de gordura que tem sim uma boa massa muscular aqui presente e então seria ter mais qualidade de vida e o menor desempenho nas competições esportivas aí de corrida em trilha é isso aí galera vamos finalizar por aqui e eu espero que esse formato esteja sendo interessante para vocês também e vamos seguir em frente na quinta-feira é dia de treino intervalado dia que chega a corrente vou colocar corrente vou mostrar para vocês e vamos seguindo fazendo os vlogs que eu gosto desse formato acho que eu me identifico mais do que o formato puro e simples de de criador de conteúdo educacional acho que o entretenimento e a novelinha de Jorge Poupé e Bate Fontana são bem legais para isso tudo que está acontecendo beleza? forte abraço até o próximo vídeo e tchau